Música Olha o boi pintadinho, lá no meu sertão Esse boi é mancinho, não dá moito não Ele parte o agarro, medo não dá não Esse boi é de caro, boi tem estimação Olha o boi pintadinho, é boi A cabeça de boi, é boi Olha o queixo do boi, é boi Olha o peito do boi, é boi Olha a perna do boi, é boi A barriga do boi, é boi E o inimigo do boi, é boi Outra coisa do boi, é boi É boi, é boi Quenta, acorda meu pai, ele quer fugir Vem cá, boi, paraguai Lasta, muriqui Vem cá, boi, zin danado O boi de tradição Quando tá perreado Não tem jeito, não Olha o boi pintadinho, é boi Olha o boi do boi, é boi Olha o chip do boi, é boi E o cangote do boi, é boi Olha o lombo do boi, é boi Olha a anca do boi, é boi Olha o rabo do boi, é boi Depois é do boi, é do boi É boi, é boi Olha o boi pintadinho, é boi Olha o olho do boi, é boi Olha o chip do boi, é boi E o cangote do boi, é boi Olha o lombo do boi, é boi Olha a anca do boi, é boi Olha o rabo do boi, é boi Depois é coitado boi, é do boi É boi, é boi É boi, é boi É boi, é boi